Pelo jeito eu vou ter que explorar a ilha toda Porque cada canto da ilha Tá me levando pra algum lugar diferente Eu acho que eu não tô seguindo Um caminho da ilha Eu estou só explorando dentro da ilha mesmo E a parte do... Opa E a parte 2 do diário Está em algum lugar Quer saber Eu não vou me importar se eu morrer agora Porque daí vai ser dia Eu vou dormir Vai ser dia E essas porcaria vão parar de incomodar Ok Talvez eu tenha me perdido na floresta Talvez eu tenha errado a maior árvore da ilha Tipo Porque eu imagino que Se ele se referia a uma árvore específica Eu imagino que ela deveria ser muito melhor sinalizada Tá ligado Não só uma árvore comum Eu vou dormir lá naquela caverna dele Sabia? Seria muito interessante eu dormir naquela caverna Porque daí se eu morrer Eu não vou pra pirata navio Cansei de tudo Vou dormir aqui Bom dia Eu espero que todos os esqueletos lá fora morram Porque eu não aguento mais ser perseguido Tá Como eu me perdi Eu vou pensar o seguinte Na saída da caverna deles Dá pra enxergar aquela árvore E aquela árvore parece ser a maior de todas as árvores A mais alta Então eu vou lá de novo Ou não sei pra onde que eu fui na verdade Eu podia matar porco pra comer Eu podia cozinhar porco Porque eu tenho carvão Tem porcos Se eu matar os porcos Eu posso Ahá Sim Sim Isto é uma boa De uma Sinalização Muito bem Interessante Vocês viram né Tem uma Aqui a bandeirinha Tem uma bandeirinha ali Ok Essa árvore com certeza Eu só errei a árvore da outra vez E eu devo ter pulado alguma parte da história Porque aqui deve ter o sei lá A segunda parte do diário Foi tudo errado nesse jogo Maçãs Obrigado Diário parte 2 Dia 12 Voltamos no tempo Eu estava escalando E do nada Um galho se quebrou Eu caí da árvore E era muito alto A próxima coisa que eu lembro É de De cachorro latindo A próxima coisa que eu lembro É de acordar Na minha cama Isso foi apenas um sonho? Dia 13 Um dia depois Eu finalmente subi na árvore Com a pequena ajuda de Elizabeth E do Capitão Turner Ele disse Você pode ver o mundo inteiro Daqui E ele estava certo Dia 14 Nós passamos a noite inteira aqui O céu A lua E as estrelas Tudo estava lindo Ela estava linda Seu cabelo era Midnight É tipo meia noite Era preto Era preto E caia por cima De seus ombros Mas ela Sempre amou Apenas um homem Que triste Já sabemos quem foi Não é Capitão Turner Sabemos muito bem De quem foi Ok Então eu imagino Que daqui Eu consigo enxergar Para onde Eu tenho que ir Ah Daqui Daqui eu posso Cair direto na água Mais uma vez Eu percebo Que essa é a árvore certa Então eu imagino Que daqui Eu teria visto Aquela casa E eu vou até a casa Hey aqui o Hama Estamos aqui Para mais um vídeo De Minecraft The Lost Treasure A última coisa Que eu fiz Foi encontrar Essas coisas aqui Eu subi nessa árvore E encontrei Essas coisas lá embaixo E agora Eu vou descer Porque Tu quer que eu desça Tu não Botou nenhum atalho Assim Para eu me tirar E Não né Sempre assim Aff Consegui não morrer Hahaha Muito pró Sou muito pró Aqui temos uma casinha Norte Sul Leste Oeste Ok Obrigado Agora eu sei Que para lá É o norte Deixa eu ver Se tu está certo Está certo Olha só É isso aí Tem que ir Pelas Pelas dicas Que o mapa dá Entendeu Se não Tu se perde Não sabe para onde Tem que ir Tá Um peixe E uma Coisa de pescar Ok Acabou aqui E agora Ah não Por que que tem mob Aqui Mapas de aventura Não podem ter mob Isso é contra as regras Aqui não tem nada Não pode ter mob Aqui Agora eu tenho ossos Agora se eu pegar um cachorro Melhor para mim Nada Opa Tem outra coisa Aqui embaixo Sabia que tinha Alguma coisa embaixo Parte 3 Do diário Deixe alguma coisa Para trás Ou ele não vai Dar o diário Em ordem Vamos lá Dia 22 Tem uma palavra Que significa melhor Que é tipo Borda Mas é tipo A borda Da ilha Tá ligado Eu estou vendo Essa bela borda De cima Da grande árvore E agora Eu decidi Construir Uma pequena casa Na praia Elizabeth está muito Excitada Dia 35 Nossa casa Está quase Terminada Finalizada Nós tiramos uma folga Embaixo da árvore E Elizabeth Estava falando E sorrindo Meu mãe Arsanho Desde que eu era Uma criança Woman's Nick Deve ser alguma coisa Que eu não sei o que é No navio pirata Dia 41 Hoje eu perdi Na brincadeira Do capitão Turner De pegar o maior peixe Ela beijou ele O mesmo beijo Que eu assisti Acontecer Muitas e muitas vezes Todos os dias No Royal Fortney Que é o navio Que ele estava Ah coitadinho Ele gosta De Elizabeth Elizabeth gosta do outro E eu estou perdido Eu estou aqui No meio de uma ilha Vazia Só eu e a ilha Opa Nada Só eu e a ilha E mais nada Tem alguma coisa lá Ótimo Oi Eu sei que eu sou gatinho Mas assim Tu tem que cuidar Com os assédios Não pode ficar Assobiando pra mim Assim não Ai puta Tipo isso aqui Parece um pouco de Skyrim A gente está isolado Mas está lendo livros E coisas Para Ele vai super me matar Eu vou super morrer Nossa Eu tenho que comer Eu tenho comida Travou o Minecraft Eu voltei pra baixo d'água Parece que eu voltei no tempo E o porcaria daquele coisa Vai me matar de novo Quer dizer Eu não morri Não sei se eu Ele está pegando fogo Ele está Tem um esqueleto Me salvou Um esqueleto Me salvou do outro Nossa Estou tão feliz Espero que os dois morram Ficou só um Morreu o esqueleto Que estava me perseguindo E o que me salvou Está ali agora E eu não vou chegar Perto dele não Eu quero chegar ali Eu quero ver essa área Ah não Ok esqueleto Você pediu por isso Tá Eu não consigo chegar Na porra desse esqueleto Ah só uma Ótimo Porque o outro esqueleto Já deixou ele Metade morto Lula Fazem barulho Agora Uma esmeralda Parte 4 do diário Cadê a parte 2 Eu perdi um pedaço De história Dia 54 O capitão Estava nos contando Uma história Teve uma vez Que um navio invisível Navegava Eu acho Com alguns piratas Amortiçoados Vivos Esses piratas Ah Esses piratas Passaram Seus dias Navegando Eu acho que navegando Eu tô completando Com as palavras Que eu acho que é Os mares E oceanos Caçando Por algo valioso Pelo valioso O tesouro perdido Dia 56 Nós estávamos sentados Perto do fogo De novo Contando histórias O capitão Estava com fome Então ele foi caçar Elizabeth estava sozinha Comigo Tá então Pelo que eu entendi Eram essas 3 pessoas Era o capitão Que pegava Elizabeth E o cara que tá solitário O único som Que conseguimos ouvir Era As ondas do mar O barulho do fogo E sua profunda respiração Ela pegou na minha mão Oh Dia 62 Eu encontrei a caverna de esmeralda Nós vamos ser ricos Acabou Ah Ela pegou na minha mão Estou tão feliz Porque Ela encostou em mim Será que eu ainda sou virgem? Ok Vim aqui Eu acho que aqui Foi o que eu peguei A última parte do diário E agora Eu enxerguei Essas coisas aqui Que eu não tinha enxergado Opa Caverna da esmeralda Aqui embaixo Uh Ah Yes Sim Eles falaram Que eles acharam Mas Caverna de esmeralda E é pra cá que a gente tá indo Muita esmeralda Parabéns Vocês conseguiram mesmo E agora O que será que aconteceu Com essa turminha? Só isso? Porra Muita esmeralda E parte 5 do diário Dia 76 A ilha precisa de um nome Eu vou nomear de Ilha da Esmeralda Tem muita esmeralda Em volta da ilha Um dia Eu vou vender Tudo E comprar Meu próprio navio Eu vou ser o capitão E o nome do navio Vai ser Elizabeth Secret Seria segredo de Elizabeth Dia 99 Ele pegou isso Ele pegou Ele pegou o diário Agora está em partes O capitão É mal Será que ele descobriu Sobre os meus sentimentos secretos Lendo as páginas O que fazer O que fazer Dia 100 Hoje é provavelmente Meu último dia O capitão Turner Me desafiou A um duelo Meu destino final Vai ser Southern Most Deve ser a parte Mais sul Da ilha Eu acho que é isso Que eu entendi Não conheço a palavra Mas me parece Que é tipo A parte mais sul Da ilha Então é lá Que a gente vai Porque estamos seguindo A história Vamos para o sul Que é por aqui Ai tem que andar muito Que saco Não Tudo bem andar Mas o ruim É ter que andar Na jungle Tá ligado A jungle É o pior bioma Para andar E eles pegam Uma porra De uma jungle Para andar Eu odeio andar Em jungle Uma vaca Duas vacas Ai vaquinhas Eu estou quase matando vocês Porque eu estou com fome Mas como eu não perco Meus itens Não vou me preocupar tanto Olha só Aonde chegamos Botas Muita batata envenenada Fechou com o Minecraft Que bom Pior de tudo Que ele voltou Longe Da onde eu estava Ai eu vou ter que caminhar De novo até lá E eu adoro caminhar Dentro de jungle Olha só um baú Uau Nunca vi esse baú antes Uau Botas pretas Uau Muita batata envenenada Botas Agora eu estou colorido Tá que legal Essa ainda não é A parte mais sul Da ilha Porque eu imagino Que teria algum diário Aqui Se o cara ficou vivo Pode ser que ele tenha morrido Ele não escreveu mais diários Bom Eu imagino que eu tenho que andar pra cá E lá tem uma placa Beleza Muito lindo Assim Essa não Carregamento de chunk É Bem Apareceu Ah não Tá ficando noite de novo Eu estou vendo que tem um baú ali Olha até que tem um baú Super vou ali Capitão Turner Morreu E deixou A espada Agora eu entendi uma coisa A espada está coberta de sangue Logo sangue É uma coisa que eu posso tirar com a espada Que é isso aqui Esquece A minha teoria Estava errada Ah o que eu imaginei Que é o seguinte Se essa pá Ela está coberta de lama E eu posso tirar lama Logo Se essa espada está coberta de sangue Eu posso tirar sangue Essa foi a minha lógica Mas tudo bem Vamos continuar Ah o baú que eu tinha encontrado Comida de cogumelo Esmeralda E parte 6 do diário Dia 101 Eu lutei E eu ganhei Eu recebi um corte muito fundo no meu braço Ela chorou Elizabeth chorou Por mim Ela me disse tudo Ela me contou tudo Como o capitão Turner salvou seu pai Da cadeia E como ele ganhou A mão de sua filha Machismo Dia 103 Ela estava me tratando Todo dia Toda noite Minha doce Elizabeth Dia 107 Elizabeth me contou Sobre as esmeraldas do capitão Ele contou para ela Onde está O mapa escondido Caso se ele morrer Depois do duelo Durante o duelo Não é depois do duelo Tipo o duelo acaba Porque alguém morreu Há dois lagos Conectados Na parte norte Da ilha Tá Aí tu vai Querer Que eu vá Até a parte Norte Da ilha Sendo que eu estou Ao máximo Fazer vídeo Estando ocupado Com outras coisas Então é isso aí Muito obrigado Para quem assistiu até aqui E até mais E até mais Tchau 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 Tchau